Boa noite. 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 nosso coração, fazer nosso exame de consciência e pedir perdão pelas nossas faltas. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós devemos colocar a comunidade diante do Senhor e reconhecer que realmente somos pares, que realmente somos pecadores, muitas vezes o Senhor quer vir ao nosso incômodo e nós deixamos ele de lado, pedindo perdão, cantemos. Amém. 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 Com alegria, vamos louvar a Deus, cantando nós. Com alegria, vamos louvar a Deus. Com alegria, vamos louvar a Deus. Com alegria, vamos louvar a Deus. Glória a Deus, glória 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 a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. 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 Amém. 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 Preciso estar atento, amando o meu no céu, em direção a mim, fala Senhor. Preciso estar atento, amando o meu coração, amando o meu no céu, amando o meu no céu, amando o meu no céu. Preciso estar atento, amando o meu no céu, amando o meu no céu, amando o meu no céu, amando o meu no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrito por São Lucas, Glória a Vós, Senhor. Aquele mesmo dia, que meios da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Irmãos, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Quando conversavam e discutiam, nosso Jesus se aproximou e começou a familiar comigo. Os discípulos, porém, estavam como dissem, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que irem conversando pelo caminho, que eles pararam com o nome do Cristo e ouvirem o chamado Leópolis deles. O é que o único peredrismo em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias, ele perguntou, que foi o que aconteceu nesses últimos dias, que foi o profeta poderoso de homens e palácios, diante de Deus e diante de todo o povo. Nós, Jesus, nossos Jesus, e nossos santos, e nossos santos, o entregávamos a ser condenados à morte e ao crucificado. Nós inspirávamos que ele fosse liberdade da época, mas, a verdade é tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. é verdade que algumas mulheres que possam ser lucro nos deram o seguinte. Elas foram maturadas ao redor e não encontraram o outro dele. Então, voltaram dizendo que ele tinha visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao redor, e não encontraram as coisas como as mulheres que nos deram. Ele, porém, ele viu. Então, Jesus disse, como só se exigem esse tempo para crer em tudo o que os profetas falaram. Traga ouvir que não deveria sofrer tudo isso para estar em sua glória? Recomeçando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam ao discípulo todas essas passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para o rio, Jesus fez de volta que tinha mais de ano. Ele, porém, insistiu com Jesus dizendo, fica com o outro, fica com o outro, A noite que ele chegou, Jesus entrou para ficar com ele. Quando se sentou a mesa com ele, tomou o povo, abençoou, partiu e destruiu. E esses olhos dos discípulos se abriu, e eles reconheceram-se. Jesus, porém, desapareceu na frente dele. Então, como que isso é o outro? Não está batendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e não explicava as Escrituras? Se naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, ontem colocaram os homens e deu o rio com os outros. E eles confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu aos irmãos. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como que tinha acontecido Jesus ao partido dos homens. Palavra da Salvação Glória ao povo do Senhor! Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Faz muito tempo que a gente não celebra aqui, então a gente dá essa saudade de alguém para ele. Mas, sempre é maravilhoso ser verdade a oportunidade em Santa Mãe. E hoje, a carta que nós ouvimos que fez, nesse tempo que passa, que nós estamos vivendo, o tempo da disconeção, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de alegria que nós estamos nos encontrando com aquele que ressuscitou de morto, com aquele que se faz presença vivo no nosso meio. E, enfim, temos uma oportunidade a cada instante para a nossa vida, para nós nos encolocar com o próprio Jesus que se encontra ressuscitado no nosso meio. Muitos dizem, ah, mas a Páscoa já passou, foi o outro domingo passado. Não! Nós estamos vivendo, agora, o tempo da ressurreição. Nós estamos, agora, contindo aquele homem que sofreu, que morreu e que agora está vivo no nosso meio. Na segunda carta de Pedro, quando ele nos esquece, ele nos diz que nós devemos tomar cuidado quando nós muitas vezes julgamos. Como é que nós julgamos? Nós julgamos por aquilo que a pessoa é ou por aquilo que a pessoa aparenta ser. não importa quem ela é, fulano chegou, se aparentou bem, se apresentou bem vestido, como uma pluma, como uma fantasia, como uma mentira, como diz o próprio Evangelho. Aqueles que se apresentam nas primeiras filhas, aqueles que sentem no primeiro campo, com pelas vistosas, com roupas bonitas, enfim, isso é que Pedro fala na primeira carta de hoje. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos deparamos com alguém e ali nós podemos ser influenciados facilmente pela aparência dele. E não, muitas vezes, deixando de lado aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde, que tem um coração grande, que tem um coração generoso e é ali que a gente vai encontrar um ser humano de verdade. Quando onde nós, com a comunidade cerebral, sempre no dia da D. Maria, nós podemos citar isso, né? Para a pessoa simples, humilde, que estava sempre e generosamente à disposição da comunidade. Então, é isso que nós cristãos, que nós humanos devemos tomar cuidado. com aquilo que a gente às vezes vê na pessoa, né? A aparência, o desenho, né? Acaba, mas conhecendo realmente quem aquela pessoa é. Nós vamos ver que dois daqueles discípulos, eles caminhavam com Jesus, né? Jesus ia caminhando por eles, Jesus estava ao lado deles, eles conversavam com Jesus, contaram tudo o que aconteceu lá em Jerusalém, que lá tinha um homem que se entregou, que sofreu, né? Que os fariseus, os mestres da lei, o entregaram para ser crucificados, que eles esperavam que aquele homem se dizia filho de Deus, que ia salvar Israel, que aquele homem podia salvar a unidade, que Jesus caminhando por lá, né? E eles, como não conhecem o próprio Jesus, como nós também conhecemos, ainda estamos cegos, recolhendo a própria palavra, ainda não abrimos os nossos olhos para a dedicada, Enfim, eles até achavam que estava fazendo grande coisa, apontando aquilo para aquele homem. E ao chegar mais para frente, né? Eles vão ver que a tarde e a noite, ele chegando, e aí se preocupa e convida ele para a letra, né? Jesus dá um passinho mais adiante e vai implementar todos os discípulos. Quando Jesus faz mesmo o gesto de cuidado daquela santa, ele pega o pão, né? Ele bate e distribui aos discípulos lá, ao pegar o pão, ele batiu e distribuiu. Lá então, eles vão ver que é o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Senhor, que é o ressuscitado, que está no bem dele e que estava caminhando por ele. Esse convite do evangelho de hoje, como o Senhor diz, fica comigo. É um convite que a gente faz. Fica conosco. É a resposta que a gente nos dá ao ouvir as preces de hoje. O Senhor nos convida para ficar com ele. Ele, ao mesmo tempo que se oferece sinceramente a nós, se entregou para nós da vida, Ele hoje abre o seu coração, Ele abre os seus braços e espera de nós uma oportunidade. Nós vimos hoje o dia que o comércio, né? Que o mundo moderno, o capitalismo, hoje diz que é o dia das mães. Nós podemos ver, hoje, quantas falsidades de muitos discípulos hoje que tentam convencer a mãe com o presente. Será que a mãe quer um presente no comércio? Ou a mãe quer uma presença do filho junto com a família? Diante dela, meio dela, né? Será que a mãe quer isso? O que é que a mãe quer? Quantas vezes aquela mãe perdeu o sono, deixou a mão de todas para que o seu filho contasse? Filho, toma cuidado. Olha com quem tu vai sair. Filho, olha, volta cedo. A mãe está preocupada. Ah, isso é coisa de antigamente. A mãe está na idade da pedra, né? Como devemos dizer, os olhos do mesmo que modesta, né? E os antepassados estão na idade da pedra. Mas esses antepassados que estão na idade da pedra, eles estão fazendo falta para nós. Porque esse conhecimento, essa sabedoria, essa experiência, né? Quando nós vimos acontecer tantas coisas no nosso meio, e aí então ele começa a celebrar o Dia das Mães. Nós vamos ver na manhã de quinta-feira, quando foi o índice que vem do ano passado, este ano. O objetivo não é a celebrar o dia das Mães. É quantos eles vão vender, quantos eles vão comprar, quantos daqueles vão lá já se condenar todo ano de emprestação, de ilusão, de fantasia, de mentira para levar àquela mãe aquele presente que não é aquilo que eu quero. Ela espera um abraço. Ela espera um abraço. Ela espera um beijo. E aí, olha, uma estranha obediência. Foi enviar em dez vezes, vinte vezes. Mas deu o presente da mãe. Mas depois ele volta, o passado tempo, ele nunca mais volta. Amandonou. Mas deu o presente. Obrigado. Vamos ver se é a realidade nos primeiros anos. É. Isso é a realidade nos primeiros anos. Quanto de nós podemos dizer, ah, hoje eu passei um dia caminhando anjo. Passa manhã, amanhã também um dia caminhando. Terça, quarta, quinta, quinta, quanto do outro. Todo dia a Mãe nos pede de nós um abraço, beijo, cumprimento, ungiu, boa tarde, com seu fim, com alegria. todos os dias, não é pegar para o outro que vem, para cair no outro, para o segundo dia de maio, para dar outro presente para ela, para encarar ela, para se encarar sobre isso. Aí, quando nós perdemos, quando nós perdemos, nós fomos no meio de uma barra. Quantas vezes eu me amei a minha mãe que ela não queria aquilo. Ela queria o filho presente. Ela queria o filho presente na vida dela. Ela queria o filho que se fazia presença na vida dela. Aquele filho apaixonado pela sua mãe. Aquele filho reconhecendo aquela mulher que passou nove meses com ele no seu velho. Que geneu fortes dores para trazer a um. Talvez aquele que veio do velho, que só foi o bom para a outra irmã amarela em comunhão da sociedade. E ela não está lá, sempre está lá amando, perdoando, acreditando por mais errado que o filho seja o irmão estava ao lado dele. Ele é sempre certo. Podemos fazer essa experiência. Vemos dois irmãos em casa, vivendo que três, um, o todo mundo. Ao contrário, nós, aquele que é todo mundo, podemos dizer assim, é aquele que é a mãe estatuada. que é coração de mãe, é amor de mãe, é amor verdadeiro, é amor sincero. É aquele que ela cuida mais, que ela se preocupa mais, que ela se dedica mais, porque ela sabe que o todo ela já tem. também ser mãe. Se foi Maria, se foi Maria, quando teve que entregar o seu único filho para salvar a humanidade, se foi Maria quando recebeu Jesus que é sempre da cruz, que recebeu dentro do seu braço, o mesmo sentimento que a nossa mãe tem por nós, Maria também tem por todos nós, Nossa Senhora. Não existe família sem mãe. Não existe um mundo que nós vivemos hoje se nós não preservarmos esses valores, não preservarmos essa maravilha que é a nossa família. E essa semana, nós vimos e ouvimos mais, podemos dizer assim, mais um ataque, um ataque da sociedade que quer definitivamente acabar com a família. Quando nós falamos em família, nós falamos da família de Nazaré, Jesus, José e Maria. Quando nós falamos de família, nós falamos de homem ou mulher. Aí as leis humanas, os homens que pensam, que sabem, que conhecem, essa semana próxima, com unanimidade, a lei que dá direito às pessoas do mesmo sexo se casarem e adotarem crianças. Hã? Muitos nós estamos vivendo e família é essa que tem na geração da igreja. Família. Família é essa. Eu não vejo família nesse sentido. Eu vejo isso um ataque do caminho querendo banalizar, querendo se afrontar, querendo colocar bem um filho na família que a igreja, que as pessoas se dedicam, para preservar o maior bem para esse outro da humanidade, que é a nossa família. Como é que nós podemos dizer que dois homens e dois mulheres é uma família? Não é uma família. e só para quem não tem família, para quem não sabe que é família, para quem não conhece a família, podemos analisar assim. Isso é ferir a alma. Isso é contra o projeto de Deus, isso é contra a criação humana, isso é contra aquele que sofreu na cruz por nós. Mas, infelizmente, as leis humanas pensam que sabem e sabem que estão em boa. Tudo passa, né? Tudo passa. De repente, na semana que vem, eles podem mudar, porque o que eles colocam no papel, por eles é fácil, não tem conhecimento como o próprio Deus escreveu para nós. Tudo vai passar. Mesmo aquilo que nós, a cada dia, a cada momento, a cada domingo, nós celebramos que traz Cristo na Sagrada Espíritura. Coisas de Deus do Pai. E infeliz aquele que acredita nesses homens que estão construindo um mundo capitalista, um mundo moderno e não tem nenhuma expectativa e visão de uma geração que possa acolher em muitos homens. Do jeito que andam as nossas leis, nós temos que, cada dia mais que passa, a cada momento mais da nossa vida, nós temos, sim, que acreditar para ressuscitar e colocar diante de Jesus o desafio que está aí. E, quando Ele estiver caminhando ao nosso lado, nunca vamos fazer de sério. Vamos abrir nossos olhos. Vamos abrir nosso coração e deixar que o Cristo venha ficar conosco. Ele espera isso, irmão. Nós vamos responder. Fica conosco, Senhor. Ele mesmo diz. Abre as portas do teu coração e deixa Jesus entrar. porque Ele dará salvação. É nEle que nós temos que confiar e mais que Deus. Enquanto que nós vamos caminhando pelas leis humanas, nós estamos cada vez mais longe de Deus. Dizia Paulo que, quando nós vivemos aqui na Terra, nós estamos no lucro. Porque viver é para Cristo. E, quando Ele nos convida, ensina Jó de viver a vida de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja nosso Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o ressinto agora e sempre. Amém. Pedemos a Deus o nosso Pai e os nossos filhos. Pelas mães, para que sejam tratadas com respeito e recebam o carinho e o cuidado de Deus, que Deus necessita em todas as palavras da vida. Pedemos. Senhor, atendê-nos. Senhor, atendê-nos. Senhor, atendê-nos. Pelos que estudam a Palavra de Deus, para que a compreendam e, enfim, oi todos, a alegria do surgimento de Cristo ressuscitado. Pedemos. Senhor, atendê-nos. Pelos necessitados da nossa sociedade, para que sejam atendidos com projetos que lhes garante a momento, saúde, educação e moradia. Pedemos. Senhor, atendê-nos. Pelos jovens e moitos, para que tenham confiência da população ao matrimônio e possam corresponder ao projeto de Jesus. Pedemos. Senhor, atendê-nos. Pela nossa comunidade, para que compreenda, por verdade, o serviço da partida do trono e promove a fraternidade e a totalidade de Deus. Senhor, atendê-nos. Enfim, nós entregamos todos os nossos pedidos nas mãos de Jesus, que nos recebeu Pai, e que nós ficamos com Ele. Sentados, nós vamos fazer a preparação do profeta. Por hoje, o homem, olha as crianças, um prazer em produção, as fotos, e o nome de suas mães. Agradeço-lhe-me a Deus, todo o anel, a fé e carinho. Enquanto recebemos, vamos cantar. Amém. 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 Minha vida a Ti entregar, como crente a vida em meu altar. Oh, Cristo está te adorando mais. Foi que eu nasci, o que eu perdi, o que eu perdi, ação que está em meu coração. Minha vida a Ti entregar, como crente a vida em meu altar. Estar ao meu lado, Senhor. Oh, Cristo está te adorando mais. Como crente a vida em meu amor, e sabe em mim, Senhor. Quero minha vida a Ti entregar, como crente a vida em meu altar. Oh, Cristo está te adorando mais. 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 Estar ao meu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Senhor, 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 Senhor. Senhor, 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 Senhor. Senhor, 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 Senhor ministros da Palavra, especialmente aqueles que neste momento estão celebrando em cada comunidade da nossa Palavra. Rezamos também pelos nossos irmãos e irmãs, por aqueles que morreram da esperança da ressurreição. Apresentamos a cada intenção lida no início desta celebração. Tocamos também, Dona Maria, que nós celebramos esses sete dias, todos aqueles que partiram desta vida, aqueles que neste momento o Senhor está chamando para adorar na casa do Senhor. Que eles possam, junto, ressuscitar com Jesus e voltar com Cristo que sobra. Convido aqueles que querem se despedar neste momento, para fazer nosso momento de adoração, de agradecimento. 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 sem que deixe o método da precisão de oração, sem que deixe o método afetando problemas da sua família, sem que tenha um filho dormindo na droga, na violência, em rumo, na justificação, sem que tenha um filho desempregado, aquele pai que ocorre em meio, aquela mãe que sofre porque minha família é terem seus alunos, que a mãe muitas vezes te avisa, para ir a mim, ah Senhor, o que eu faço? meu filho não tem mais jeito, Jesus espera de nós, nosso compromisso, nosso comprometimento com ele mas é porque o método dessas crianças estão aqui reunindo ao nosso filho que esse Senhor Jesus possa iluminar a casa dela, porque elas são as futuras gerações, elas são as futuras famílias, a futura igreja, a futura sociedade, e que o próprio Cristo nunca nos amador, ela estabelece, possa sempre acreditar no próprio Jesus e no qual o amado. Cada criança dessa possa perceberá sempre o próprio ressuscitado em seu coração. que o próprio Deus, o próprio Cristo, que o próprio Deus, o próprio Cristo diz, vinde a mim as crianças, porque são elas que são mulheres. Todas as sonhas de ter reunido, por todas as guerras que já partiram desta vida, que elas possam ser felizes na felicidade ao lado do Senhor. Todas as lideranças desta comunidade, pelos jovens que preparam a celebração por seus cantos, pelos jovens que preparam e se dedicam por esta comunidade, que Jesus possa sempre se fortalecer mais, que Ele possa sempre se fortalecer mais nesse Cristo, que caminhe ao nosso lado, que está ao nosso lado, sempre está ao seu bem, sempre está nos comunhão, nos diamos. e, infelizmente, muitas vezes, nos reunimos, não entendemos a mensagem desse Jesus e do Senhor. Louvo, verdadeiro e bendito Senhor Jesus, por todos os momentos da nossa vida. e, infelizmente, nos reunimos, temos que cuidar de pé. Vamos cuidar de novo, em clima de comunidade, de família, e rezar junto a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estareis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Ouça o nosso que cada dia nos adeus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, que não deixeis cair em tentação, mas que vai do mal. Amém. Rezemos-nos, Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos que eu vos entendo a paz, que eu vos dou a minha paz, não venha os nossos pecados, mas apega-me a vossa perfeição. Dai-nos, Senhor, o vosso desejo, a paz e a vida, oh, nosso Senhor Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor e do Cristo esteja sempre na voz do Senhor. No amor de Cristo, que a paz do nosso Senhor e do Senhor, que a paz do nosso Senhor e do Senhor. Amém. Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor É o que te atrapalha, meu Senhor, com os amores. O próprio Jesus disse, abre as portas do teu coração e deixe a esse Cristo entrar. É isso que nós precisamos ter coragem e deixar que esse Cristo faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, das alegrias e também das nossas dificuldades. Feliz somos nós que somos convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu sou o Senhor, porque eu não sou o que me merece, mas eu digo uma palavra de Deus que ele está. Amém. A banda comunga, a depois canta. A banda comunga, a direção de Deus que ele está acertada. A banda comunga, o que é bom, é bom. A banda comunga. Amém. 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 Se eu for vencer, por nada eu voltarei, não, se eu for vencer, por nada eu voltarei, não. Se eu for vencer, por nada eu voltarei, não. Se eu for vencer, por nada eu voltarei, não, se eu for vencer, por nada eu voltarei, não. Se eu for vencer, por nada eu voltarei, não. Convido a sentar, porque vai ter homenagem a Deus. Se eu for vencer, por nada eu voltarei, não, se eu for vencer, por nada eu voltarei, não. Não, se eu for vencer, por nada eu voltarei, não. A cada dia, a cada instante, você decidirá o amor do seu anjo que será o de Deus. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a hora que as pessoas falam? Ou de paciência e carinho, seu anjo me instalará a falar. E o que eu farei quando eu quisesse falar? Seu anjo estará nas suas mãos e lhe ensinará a avisar. Eu ouvi que na terra há alguns maus. Quem me protegerá? Seu anjo me defenderá mesmo que ele fique a avisar sua própria vida por você. Mas eu serei sempre triste, porque não temerei maus. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim e lhe ensinará a maneira de ver a mim. E eu lhe darei sempre dentro de você. Ó Deus, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo? Agora, você chamará o seu anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Seu anjo, se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Se eu tivesse a oportunidade agora, diga-me, por favor, o nome se vê o anjo de imã. Mãe, obrigada por ter de... Uma salva de palmas das meninas. Aplausos Como da hora que cada adianta, venha, pegue sua mão e traga até a frente para que receba a bênção do diálogo. E que a minha esperança é o primeiro, pegue suas mãos e todas as mulheres presentes venham até a frente para receber a bênção. Aplausos Aplausos Amém. 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 É o momento da bateria. Agora não vem quem tem só. Alguma mãe não tem esse cartão? Se alguém tem alguma mãe não tem, levanta a mão. Ó. Agora não tem. Fica com uma medida que a menina já vai levar para a senhora. A senhora vai dar um carro. A senhora vai levar para a senhora. 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 Enquanto os carvões das mãos que a gente viram, eu gostaria de agradecer as crianças que fizeram a cuidar e sabe a vocês hoje que essas crianças não ficaram com medo. Ontem, a limita da igreja ficou por conta delas. Vieram para a catequese, perdem ponte de catequese, saímos a homenagem a vocês. E ela saiu. Pira a igreja, tudo isso é que são catequistas. É que ele vai a igreja no final das duas noites. Ele vai a igreja. Nós temos esse direito de estar. Mas por conta da alegria. E depois a gente vai enviar os prêmios que foi o ato de Jesus da comunidade. A gente também vai dar uma pequena homenagem a todos os espíritos que estão presentes. Mas primeiro vamos enviar. O mesmo dos coroinhas e a luz do que estão a dele. Então a taxa para fazer que vocês tenham o único. A gente vai adorar com a ação. A gente vai fazer, preenem-se, todos os prêmios, todos os prêmios. Para a igreja, todos os prêmios, para que estão aqui. Para a igreja, um prêmios. De um prêmio de minuto. Por aí, ousas. Número 10, dominei. Número 10, dominei. Número 16, dominei. Atrás! Vivo! Número 23 Número 23 Vivo! Número 24 Número 25 Vivo! Número 25 Número 25 Vivo! Cinco. Cinco e cinco. Pender e cinco. Número sessenta e dois. Número sessenta e dois. Número oitenta e quatro. Não, não, não. Não, 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 bota pra fora da grava. Seisenta e sete. Cinquenta e cinco. Já foi. Já foi. Chacoalha, chacoalha. Cinquenta e nove. Deu? Cinquenta e nove. Quem é a mãe? 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 Agora o último prêmio. O último prêmio. O último prêmio. Número doze. O último prêmio. O último prêmio. Número doze. Então, esses são os temas de possibilidade de enviar as mãos. Todos os nossos ciclos de enviar. Após a atenção final. Toda mãe fique presente. A gente tem um amigo para casa. Quando a gente tem um amigo para casa. E a gente tem um amigo para casa. E a gente tem um amigo para casa. E pedindo-se que o Márcio tenha. Ele que não tem sua mãe presente. E que hoje. Vai homenagear as mãos que não estão presentes. Ou como digo. E distante. E vai começar a homenagear a sua mãe. Márcio. 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 Deus. Para acessar a minha mãe.